Campo de News 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 Pois é, nesse mais um dia, no segundo dia de atividade, nessa sexta-feira, hoje eu tô aqui, tô do lado de fora, tô esperando a amiga minha chegar. Rapaz, ela vai chegar aí, mas eu tô aí pra um lado, não vejo nada, outro lado ali também não vejo nada. Ou ela falou que eu tô esperando ela desde quarta-feira e nada dessa mulher chegar. Meu Deus do céu, eu não sei pra onde ela se meteu, vou já ligar pra ela aqui. Quer um jeito pra ver se eu consigo falar com ela, pelo menos isso. Alô? Meu nome é Rafaela, sou representante da classe. Ei, pequena, tu tá onde? Tu tá chegando? Tá bom, ok, tô te esperando. Dizendo ela que tá chegando, né? Tô aqui do lado de fora pra fazer a recepção. Bora ver quando ela chegar. Olha ali quem vem, olha! Chegou! Por isso que demorou, rapaz! Tá aqui, depois de muita espera, desde quarta-feira, desde terça-feira eu ligando pra ela, ligando pra ela. Tu vem? Ela diz, eu venho, tu vem, eu venho, eu venho. Eu vou voada, veio numa bicicleta. Chegou hoje, mas chegou. Menino, que arrumação, o ônibus que eu vinha pregou. Tu acredita? E aí os irmãos vieram-se embora e eu arranjei a dar uma carona com um moço de um carroceiro. E aí ele me deixou até ali na entrada e eu vim de bicicleta agora pra chegar aqui. Mas tá bacana. Vamos embora começar? Bora começar. Eu quero ser um portador de luz Pra minha vida refletir Jesus Seguindo os seus passos, semeando amor Amor que vem de Cristo, nosso Salvador Com ele eu não temerei Todos os gigantes eu derrotarei Ao mundo vou testemunhar Eu recebi de Cristo a missão de salvar Sempre acreditamos no mesmo ideal Salvos pela graça do Senhor Juntos no serviço de homens se guiar E o mundo demonstrar Esse amor Do canal Estamos aqui na praia de São Marcos Onde os clubes vieram para participar de uma ação social Eles foram convidados para recolher o lixo da praia O clube de Desbravador, além de trazer muita diversão E o lado espiritual Nós também temos ações sociais Que são realizadas para incentivar os jovens a fazer o bem Estamos aqui com a Luana E ela me contou que ela gostou muito de participar dessa ação social E ela tem uma mensagem para falar para vocês Eu quero falar para todos os desveladores desse Campuri Que esse Campuri é ótimo, maravilhoso E vocês devem simplesmente se aventurar mais Curtir esse momento que é muito maravilhoso O Cris Lando, clube Estrela de Jacó Vai contar para a gente como foi a experiência dele participando dessa ação social Foi bom E passou a acontecer mais essa ação social aqui Foi muito bom limpar a praia E nós passamos mais uma vez limpar Sol, mar e agora um ambiente muito mais limpo Como é para você fazer parte disso? Como o próprio nome do meu clube já diz Deve ser feliz na natureza Nós estamos aqui para deixar o ambiente mais bonito Mais limpo E eu estou muito feliz de poder fazer parte disso Beleza, no segundo dia de atividade Galera, estou aqui fazendo atividade, se divertindo, gritando Do nada, do nada Vamos lá, vamos invadir, vamos invadir E aí, estão ganhando tudo? Sim Com certeza A gente veio para ganhar mesmo Bota para quebrar? Com certeza Esmagadora? Com certeza Lançamento louco Inclusive amanhã iremos apresentar a música que a gente criou Maravilhoso A música A música A gente pode dar uma palinha? Por favor Sobe aí, eu quero a palinha E agora com vocês uma palinha das cantoras maravilhosas Eu quero ser curada e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso E a gente está aqui no maior, no melhor, no mega Cambori Maravilha E deixou de falar quem? Fala quem? Fala quem? E é você meu coleguinha? Eu sou Marcos Luan Do clube Falcão da Alba Da quinta região Quinta região E aí, grita quinta região Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Replay instantâneo Do clube Falcão da Alba O bacana é que ele é de um clube e o clube que está atrás é outro Pode não? Ixi, está tendo... Que bom que foi? É que é o nosso clube Qual é? Falcão da Alba Cadê o galera? Vai galera Vai todo mundo Vai Léo Halibel Léo Halibel Léo Halibel Léo Halibel Léo Halibel O quadro maravilhoso Onde vamos ver os desbravas e as desbravas Mandando uma cantada bíblica e sensacional É isso mesmo Crente Crush Será que você vai encontrar o seu aqui Nesse Camporim Maravilhas? Uau É isso mesmo Diretamente aqui do Camporim Maravilhas A gente está com o... Kevin Kevin do clube Pioneiros Olha ele Kevin veio Kevin me diz uma coisa Meu querido Tu já deu uma olhada por aqui E aí? Já olhou aí Uma, né? Pretendente para um relacionamento? Tem várias Muitas opções Muita menina bonita aqui nesse Camporim Mas eu sou um cara um pouquinho seletivo, né? Estou buscando aquela varoa Aquela Raquel Aquela Esté Mas a gente está na busca Uma hora a gente vai encontrar Tá Deixa eu te dizer Mas tu tem aí no teu repertório Alguma cantada gospel Que você gostaria assim de falar para uma menina Passar teu WhatsApp É, vê aí um versículo da Bíblia que tu possa falar Infelizmente eu não tenho Mas eu vou atrás Irmão, tu não sabe Na Bíblia, irmão Tu quer varoa Vai te batizar A benção Ei, rapaz Chega junto aqui Que o negócio está animado Está ou não está? Está Credo Matou Ei, mas a gente está aqui Com esse rapaz Bonito Inteligente Não é tu não Minha cantada é essa Gatinha Você não é um campuri Mas está uma maravilha Pega o lance O cara sabe Gente, voltando aqui com esse momento épico É a nossa cantada gospel Crente Crush E a gente trouxe essas meninas lindas Meninas, elas são lindas Lindas E eu queria que elas mostrassem para os meninos Porque eles estão dando aí a cantada deles E elas vão mostrar para eles Quem que manda aqui no pedaço E aí, meninas Como é o nome de vocês? Fala todo mundo junto Menina Lindo o nome E me diz uma coisa Como é que é? Faz a cantada para essa galerinha aí Para esses meninos Cadê? Bora, minha irmã Meninos Quando eu vi vocês Esqueci agora Bora, minha irmã Vai Bora, vai Meninos Quando eu vi vocês Você é quem foi enviado por Deus Meninos Quando eu vi vocês Logo percebi que vocês foram enviados por Deus Suas dragas Pega, bebê Procura de um amor Procura de um amor Uma varoa para mim Depois eu olho para aquela câmera ali E jogue sua cantada Cantada crente Cantada crente? Cantada crente Ai, é difícil Eu não sou o Salomão Porque teve várias Eu sou o Hélio Lucas Quero ter só você Uau Uau Se você quer ter ele Entre em contato Jovem, solteiro e apaixonado Hélio Lucas Hélio Lucas Hélio Lucas O homem solteiro Acabou Campuri News